E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a personagem Palette Banho. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Lembrando também que temos a opção Seja Membro, pois assim vocês ganham benefícios com o canal e além disso nos ajudam demais. Vamos lá então, sem mais delongas. Lembrando que estamos nessa saga de trazer a análise de todos os personagens e armas lançados no game. Tá bom? Vamos lá então. Tá aí a personagem Palette Banho, que tem como propriedades Auxiliar, maestria de imersão, possui vários efeitos de inibição. Sua grade de status. A durabilidade é no máximo, o intervalo é bom, o suporte é no máximo, o controle é baixo e o ataque é bom. Suas duas skills. A primeira. Pistola de água saltitante. Dispara uma pistola de água no alvo para causar 216% de dano. A pistola de água penetra em todos os alvos no seu caminho. E depois de penetrar em um alvo, seu dano será de 25% e ricocheteará quando entrar em contato com o cenário. Tá? Uma habilidade bem simples de entender. No momento da gameplay vocês vão poder ver ela melhor. Chips equipáveis. O primeiro, aumento de alcance. Aumenta o alcance em 80%. Segundo chip, aumenta solidificar. Aumenta o dano em 40% após a penetração. Ótimo para PV. Assim como o primeiro também, por causa do alcance. E por último, pistola de água de dispersão. Pode disparar 3 tiros de uma vez. Esse também é bem legal para o PVE, para limpar o wave e tudo mais. Então, 3 chips ocasionais. Vai do seu estilo de gameplay e tudo mais. Fica a sua escolha. Vamos para a segunda skill. Míssel de sorvete. Dispara 3 mísseis rastreadores que causam 120% de dano ao alvo. Galera, essa habilidade tinha tudo para ser uma habilidade muito legal, muito divertida de se usar. Mas infelizmente, ao meu ver, foi um desastre essa habilidade. Na gameplay vocês vão ver que é uma habilidade que ela sai da nuca, da nuca não, né? Da cabeça da personagem. Ela sempre vai sair da parte da cabeça. Quais os problemas? Deixa eu primeiro ler o chip para vocês. Primeiro chip, sabor de chocolate. Causa cegueira no alvo ao atingir. Interessante. Segundo, sabor de morango. Aplica dano enfraquecido ao acertar, reduzindo o dano de ataque do alvo em 48%. E por último, sabor de manga. Depois de atingir com essa habilidade, os movimentos horizontais do alvo serão invertidos. Está vendo? 3 chips interessantes também. Ótimo para PVP. Mas voltando a falar, qual o problema dessa habilidade? Ela sai de cima da cabeça da personagem. E é uma habilidade que não tem penetração de terreno. Então toda vez que tiver algum terreno, alguma plataforma ou algo do tipo perto da personagem, você utilizar essa habilidade. Infelizmente a habilidade vai se dissipar no vento ou na parede quando bater. E isso eu acho um grande problema. Outra coisa, a animação é demorada. O míssil primeiro sobe para depois seguir até o alvo. Ele não vai direto. Ele sempre vai subir primeiro para depois ir ao alvo. Vocês vão poder ver isso na gameplay. Então era uma habilidade que tinha tudo para ser legal. Que infelizmente foi mal feita ao meu ver. As animações e tudo mais. Aqui os chips, como eu falei, é ocasional também para o seu estilo de gameplay. Se você vai utilizar no PVP ou não. Mas são chips legais. E vamos agora para a grade de habilidade da personagem. Primeira habilidade. Roupa de banho linda. Quando os PV forem 75% ou mais que a vida, reduz o dano recebido em 25%. Interessante, já que é uma habilidade que vai estar ativa desde o início da partida. Só que perdeu essa quantidade de vida, perde essa habilidade. Segunda habilidade. Sentinela do chefe. Quando é atacado por um personagem chefe, reduz o dano que você recebe em 10%. Terceira habilidade. Sorvete delicioso. Ao lançar o míssel de sorvete, restaura os próprios PV a sua vida em 20% do ataque. Outra combinação que ia dar muito legal com aquela habilidade que é um pouco bugada ao meu ver. Quarta habilidade. Guerra de água. Ao equipar uma metralhadora ou jato, o dano é aumentado em 10% e o dano recebido é reduzido em 10%. Deixando bem claro que tipo de arma você tem que utilizar com essa personagem. E por último, um verão tardio. Quando os PV estiverem acima de 66%, que é a vida, é possível ativar a roupa de banho linda, que é essa habilidade. Então, quando você habilita a última, em vez de ser 75%, pode ser com 66% de vida, que ainda vai continuar ativando essa habilidade. E tem mais outra ativa, que é o efeito do sorvete delicioso, que é este aqui, é aumentado em 30%. Então, o que ele recuperava de PV, que era 20%, agora é 30%. Não assim, galera. É uma habilidade bem interessante. Uma personagem bem legal. Era para ser até mais divertida, mas eu acho que uma das skills dela deixou a desejar. Lembrando que é uma personagem de uma estrela. Não tem aparência. As cartas são ocasionais com o seu estilo de gameplay e os combos que você tem disponível. E é uma personagem que ainda não tem código DNA disponível no game. Tá bom? Vamos agora para a gameplay disponibilizada graças ao René e também irei dar minha opinião final sobre a personagem. Vamos lá. Agora irei dar minha opinião final sobre a personagem Palette Banho. De fundo, vocês vão poder ver a gameplay da personagem, como ela funciona em game, o alcance de suas habilidades, alcance, como ela se proporciona de acordo com o mapa. Tá bom? Vamos lá então. Então, jogo, você recomendaria essa personagem para o PvE? Galera, em quesito PvE sim, recomendaria sim. Tem uma arma que é com uma arma não, né? Uma habilidade que tem ricochete, causa um bom dano. Utilizando um determinado chip, ela chega a dar três tiros ao mesmo tempo. Dá para fazer uma boa limpeza de wave. Sem contar os mísseis, que são bem interessantes dependendo do mapa. De preferência, um mapa bem aberto, com pouca plataforma. Ela vai se sobressair e se torna bem interessante. Vai ser a mais rápida? Não. Vai ser a melhor de todas? Também não. Mas para a PvE, até que flui. Diogo, contra a boss. É uma personagem interessante? Então, galera, contra a boss eu não recomendaria não, porque assim, tem até umas habilidades legais. Todas as duas habilidades causam dano interessante, principalmente a primeira. Porém, não seria nem a melhor e nem aquela que te causaria um bom dano, uma boa pontuação em guild boys e rei de boys. Ela seria só se você não tivesse nenhum personagem, assim, rank S melhor. Mas eu creio que nessa altura do game você já tenha. E de qualquer forma, eu não recomendaria você gastar os seus recursos para upá-la como um personagem de rei de boys, guild boys ou algo do tipo. E por último, PVP. Galera, no PVP eu não recomendaria nem um pouco. Por mais que a habilidade de missa dela tenha uns chips bem interessantes, de dar cegueira, outro de deixar o personagem com os botões trocados, né, de andar e tudo mais. Uma conversão lá dos botões. Ela não flui bem no PVP. Por mais que tenha esse tipo de habilidade, esses chips e tudo mais, não vai fluir bem. E nem recomendaria principalmente pelo fato dos personagens que saíram depois, desde o lançamento dessa personagem e os que estão para chegar ainda agora no game. Tem muito mais que vão valer muito mais a pena. O seu investimento, os seus recursos e que vão te dar um retorno muito melhor através da ranqueada do PVP e diversas outras formas que vocês podem estar utilizando eles. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir a nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Lembrando que os links vão estar na descrição. E também temos a opção Seja Membro. Assim vocês nos ajudam, nos motivam e além disso ganham benefícios com o canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando que a gente está sempre... Sai vídeo de segunda a sábado. Esqueça de avisar a galera. E também ativa o sininho e mesmo assim venha conferir que às vezes o sininho não avisa. Tá bom? E tem vídeo toda a semana. Segunda a sexta, melhor dizendo. E final de semana eu sempre vario entre um sábado, às vezes um domingo. Mas sempre tem um videozinho. Tá bom, galera? Até a próxima. Espero que gostem. Valeu, falou e fui!